plantão, plantão, plantão Jornalismo Costa Azul. E a gente volta com o plantão de jornalismo na Costa Azul FM, agora Manolo Jordão, Renato Aguiar, vamos falar com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão. Boa noite, equipe. Boa noite, mais uma vez a toda a nossa equipe de jornalismo e a gente eh está aí agora com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão. Há poucos instantes falamos com o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, e agora o prefeito Fernando Jordão. Prefeito Jordão, muito boa noite, prazer de falar com o senhor, é importante deixar claro pra toda a população que não temos por enquanto nenhum caso de coronavírus aqui no município de Angra dos Reis, tal como falamos com o prefeito Luciano Vidal de Paraty. Mas o que é importante são as medidas que estão sendo tomadas e aqui em Angra dos Reis o trabalho tem sido feito. Hoje teve a questão da vacinação dos idosos, ela foi suspensa e o investimento que tá sendo feito na Santa Casa de Angra dos Reis para que seja o ponto, o hospital de referência para as pessoas que porventura vierem contra aí o coronavírus. Boa noite, prefeito Jordão. Boa noite, Renato, tá me ouvindo bem que eu tô com uma máscara que eu tô aqui na dentro da Santa Casa. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá. E hoje nós já é visitamos aqui, hoje eu tomei aquelas medidas no decreto que começou hoje o comércio, né? Só funcionar os estabelecimentos essenciais e agora nós estamos falando aqui direto da Santa Casa, visitei aqui os leitos, já tem quatro leitos pronto, amanhã nós vamos ter mais vinte e cinco e até sexta-feira nós devemos ter aqui na Santa Casa cerca de cem leitos prontos pra que a gente possa atender e a cidade está preparada pra gente enfrentar essa crise sanitária, viu, Renato? Perfeito, prefeito, Manolo Jordão. Prefeito Fernando Jordão, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa noite, tô te ouvindo bem, Manolo. Então, prefeito, boa noite, eh, ontem, né, ó, aliás, ontem, 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 o secretário de saúde, o Rodrigo Mukelli, ele deu uma entrevista ao Andrei Lá, quarenta mil pessoas podem ser infectadas em Angra por conta do coronavírus. É, o que que o que que o Mukelli se baseou quando falou isso? Nós temos um dados estatísticos e ele se baseou em dados estatísticos. Nós não temos aqui em Angra nenhum caso confirmado de coronavírus. Você vê que o mundo no todo tá aumentando, São Paulo aumentou, já tem muitas mortes em São Paulo, então o vírus já tá circulando em todo o país e nós preferimos trabalhar com medidas de segurança em defesa da população e é isso que o Mukelli fez. Isso pode ter, eh, a população ficar preocupada, mas é melhor a população ficar preocupada, são dados estatísticos, nós não temos essa realidade aqui em Angra, espero que a gente não tenha, mas pela curva de projeção que o mundo todo vai ter e cada vez tá mais aumentando, esses são os dados técnicos e agora a gente espera que isso não aconteça. Então ninguém precisa ficar lá armado, porque as pessoas precisam ficar em casa. As pessoas precisam lavar as mãos, se tiver o álcool gel, usar o álcool gel. A prefeitura tá comprando álcool gel, inclusive em sachês menores pra entregar a população. Então, tudo que tem que fazer, nós estamos fazendo. E o doutor Mukelli, ele fez a a previsão em cima de todas as curvas que nós estamos vendo no mundo inteiro. Mas graças a Deus, eu acho que nós não vamos atingir essa meta. Nós estamos trabalhando pra não atingir essa meta. Eu acabei de vistoriar aqui as obras na Santa Casa, nós estamos com quatro dias de obras aqui, trabalhamos sexta, sábado, domingo, já tem leitos prontos, nós vamos mostrar pra vocês. E na sexta-feira nós vamos ter cem leitos prontos aqui na Santa Casa, se a gente precisar enfrentar e colocar os nossos doentes com esse contágio do coronavírus só na Santa Casa. Não levar pra outra unidade de saúde nossa pra não contaminar a outra unidade de saúde. Prefeito, eh, como é que tá essa questão, eh, da, da questão do diagnóstico, né? Da espera pro diagnóstico, a prefeitura, ela vai comprar. Nós compramos, já compramos. Já compraram? Recebendo amanhã. Já compramos uma quantidade muito grande de testes e já compramos os respiradores, cerca de cem respiradores, tudo de, de alta tecnologia e que nós estamos falando aqui na Santa Casa. Eu não sei se vocês viram também, em frente aos SPAs, nós estamos instalando, instalando tendas refrigeradas pra que a pessoa que tenha sintoma, ela possa ser analisada com teste rápido e nós direcionarmos pra Santa Casa ou pra uma, ou pra um outro lugar. Ou então pra própria casa da pessoa, que muitas vezes a pessoa não precisa ser internada. Então, nós estamos separando, ah, é, quem pegou o vírus de quem tá usando a Santa Casa no dia, ah, desculpa, usando o centro de, de, ou, os SPAs, são muitas vezes uma, uma emergência diferente do coronavírus, pra que a gente não possa contaminar isso e as pessoas então vão às tendas, faz o exame lá rápido e nós direcionamos ou não pra Santa Casa vai ser a referência em coronavírus em Angra dos Reis. Inclusive, inclusive ontem o prefeito publicou aí no seu Instagram a primeira menina que nasceu aí no hospital da Japoíba, né, prefeito? Ah, é, nós transferimos toda a maternidade da Santa Casa lá pra Japoíba, porque lá a gente quer fazer as cirurgias de emergência, os nascimentos, né, a UTI neonatal e fazer, continuar fazendo atendimento que a gente já faz, que o hospital da Japoíba tá muito redondo, tá atendendo muito bem a população, então a gente não queria colocar lá o coronavírus, a gente separou. Como a Santa Casa só tinha, eh, nascimento, neonatal e ela tava precisando de uma reforma, eu acabei de visitar as obras, nós estamos fazendo tudo novo, não tem uma cama que tem aqui que vai ser aproveitada, compramos equipamento todo novo, não, vamos ter na Santa Casa um grande CTI, que isso vai poder servir depois pra que a Santa Casa possa tocar sua vida toda reformada, inclusive um tomógrafo que nós estamos comprando, que vai ficar na Santa Casa. Prefeito Fernando Jordão, pra fechar sua participação aqui no, nesse momento de plantão aqui em torno do coronavírus, o que que o senhor recomenda, em especial pra aquelas pessoas, hoje foi o primeiro dia do decreto de fechamento do comércio, o PROEIS teve que auxiliar, aí algumas pessoas parece que não ficaram, assim, eh, esclarecidas sobre o problema, o que que o senhor poderia falar pra essas pessoas, pra que todos, enfim, estivessem, eh, conscientizados e permaneçam a partir de terça-feira em casa? Ó, eu tô aqui em frente a Santa Casa, agora eu tô aqui na rua, né, em frente a Santa Casa, e tô, tá, os ônibus estão passando, passaram três ônibus, e eles estão com muito pouca gente, não tem nem um terço do ônibus dos assentos ocupados, é isso que precisa ser feito, as pessoas precisam entender que isso não é uma brincadeira, as pessoas precisam entender que é muito séria essa crise, é só quem ligar a televisão vai ver, e o que a Costa, a Azul tá falando também, que vocês estão divulgando nos seus programas, é uma crise sanitária seríssima no mundo inteiro, se a gente fizer a nossa TV de casa, o que nós estamos fazendo, com antecedência, eh, montando, eh, cem leitos de UTIs, montando as tendas pra que a gente faça uma triagem, começando agora a vacina também, eh, antigripal, ainda influenza, quer dizer, que é isso que nós temos que fazer, e outra coisa, as pessoas têm que lavar as mãos, as pessoas têm que usar o álcool gel, as pessoas, o sapato que você andar na rua, ó, você sai na rua pra comprar um remédio, não entra com esse sapato dentro de casa, deixa ele do lado de fora de casa, é isso que precisa ser feito, a, a, o dentro da sua casa, a casa tem que tá limpa, a prefeitura tá estudando comprar kits de limpeza, pra aquelas pessoas que têm dificuldade pra gente atender, aumentar a compra de cesta básica, então nós estamos trabalhando em todas as retaguardas, e outro, eu tava vendo hoje, ô Renato, não sei se vocês assistiram no Globo News, eh, na África do Sul, desculpa, na África do Sul, não, na Coreia do Sul, o que que eles fizeram? Eles criaram, eles têm pouco a proliferação de coronavírus lá, eles trabalharam na emergência o tempo todo, eles trabalharam com, com muita folga, com muita, eh, como se tivesse o carro, o pior, a pior situação, então eles criaram a emergência sem ter problema, pra que isso não tenha problema, entendeu? O que que eles fizeram? Eles se anteciparam. É, e algumas medidas aqui de Angra e até de Paraty, Mangaratiba, que é a que a Costa Vierde, o pessoal falou, ah, mas não precisava tanto, é melhor prevenir do que remediar. Prefeito Fernando Jornal. É, a respeito é, eh, do que foi, as medidas que foram tomadas em Paraty, a importância das pessoas, eh, eh, tomarem, tomarem consciência do perigo que é, que é essa contaminação. Nós recebemos hoje, hoje uma denúncia aqui na Costa Azul FM, de que pessoas em condomínios estão fazendo festas particulares e, 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 e tendo seus empregados ainda para, 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 para servir. O condomínio, o condomínio, o, eu, eu peço, o, o, peço, a ajuda de vocês e que denuncie qual é o condomínio, que nós vamos mandar a polícia lá. É um absurdo, nós não estamos de férias, nós estamos de quarentena, não pode submeter os empregados a uma situação dessa, não é hora, não é hora de festa, é hora de trabalhar, é hora de responsabilidade, não é hora de festa agora. Se não, todo, todo trabalho, todo esforço, todo esforço vai por água abaixo, vai, não funciona. É um condomínio que tiver festa, vocês informem a gente que nós vamos mandar a nossa equipe de fiscalização lá, é só assim que nós vamos evitar o pior. Ok, então, prefeito Fernando Jordão, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo, nesse plantão aqui do coronavírus, né? E a gente lembra que o telefone do diz que coronavírus aqui em Angra dos Reis, cê pode mandar o vídeo, foto, o WhatsApp é o nove 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 oito um um quatro zero meia, tá disponível também lá no nosso site, postazofm.com.br. Muito obrigado, prefeito, e esperamos que todas as medidas tenham o efeito que esperado, e a população tem que ficar em casa. Fernando Jordão, pode complementar? Na sexta-feira nós estamos inaugurando todos os leitos aqui na Santa Casa, inclusive com a presença do governador. Nós não agendamos a visita dele ainda, porque nós estamos em ordem e ele também está com uma agenda complicada em todo o estado do Rio de Janeiro. O governo do estado nos apoiou muito, com todo o dinheiro para comprar os equipamentos, para fazer a reforma, foi, é um convênio com o governo do estado, quero agradecer aqui ao governador e quero dizer a vocês, eu queria convidar a Costa Azul para nesse dia estar junto, para ver o trabalho que nós fizemos aqui na Santa Casa. Ok, então, prefeito. A gente agradece o convite e certamente mantendo as medidas de segurança, a equipe da Costa Azul deve estar participando, aí a gente vai ver tudo direitinho que a gente tem um protocolo interno aqui. Não é uma inauguração, não é inauguração, é uma visita técnica com pouca gente, mas é importante que vocês conheçam o trabalho de apoio, de retaguarda, para que a gente possa internar as pessoas que nós estamos preparando aqui na nossa cidade. Ok, Itaú. Muito obrigado, então, prefeito, pelas suas informações, uma boa noite para o senhor e sua equipe. Ok. Boa noite. Boa noite a todos, esse foi mais um plantão. Boa noite ao Renato, boa noite aos seus ouvintes. Obrigado. Boa noite, prefeito. Um abraço. Esse foi mais um plantão de jornalismo da Costa Azul FM. Você interage com o jornalismo da Costa Azul FM pelo nove nove dois nove oito um cinco oito oito. Mais informações amanhã no Talk Show ou a qualquer momento em edição extraordinária. Obrigado, Manolo Jordão. Obrigado, Renato Aguiar. Vem aí o Daniel e o Costa Azul Esportes. Continue ligado na Costa Azul FM que a qualquer momento você pode ter mais informações. Abraço. no celular. A Costa Azul é a minha rádio.